Embora o ano de 2022 já tenha se findado, as entidades fazem seus balanços e avaliações deste período, ano que para a PAC foi de muitas conquistas, sobretudo na estrutura da Associação de Reintegração Social de Pato Branco. Esse espaço aqui foi um espaço através de um edital, um projeto que foi enviado para a vara criminal de Pato Branco e seria uma ampliação para a estrutura administrativa e a gente iniciou ele no ano de 2021 e foi evoluindo, nós havíamos solicitado um valor e com a graça de Deus a gente conseguiu obter mais, através das doações dos parceiros da PAC voluntários, a gente recebeu mais doações do que o necessário e ainda conseguimos devolver mais de 50% do valor que nós solicitamos, nós devolvemos esse valor para a vara criminal porque a gente economizou muito, então foi uma estrutura que agora beneficiou muito a PAC, os funcionários e os recuperantes da PAC. São próximo de 50 homens que estão internos aqui na PAC, buscando a sua reintegração social. Um dos destaques e avanços que o gerente destaca para a entidade agora no próximo ano é a conclusão da nova lavanderia. Esses tanques estarão disponíveis em breve para os homens que atuam durante o dia e tem agora também um espaço a mais para lavar as suas roupas. Nós buscamos melhorar as condições, criação de lavanderia, melhora das condições de arejamento, dos recuperandos também, fortalecemos as nossas parcerias com outras entidades sem fins lucrativos, que nós prestamos o nosso serviço humanitário, ainda que pequeno, mas junto com a Brace, Gama, SOS Vida, todos os parceiros que querendo ou não nos ajudam também. Para 2023, as perspectivas são boas para a PAC. Os planos da PAC seriam se tornar um novo plano de governança, cada vez mais profissionalizado, com planejamento estratégico para o ano de 2023, 2024. Vamos focar principalmente na educação e nos cursos para nós nos anos para se recuperando. Fazer o tratamento penal, dar assistência social para eles e psicológica também, principalmente nesse sentido, e focar no trabalho deles. Agradecer às empresas parceiras e esperar que ano que vem nós continuamos com esses parceiros que trabalharam o ano inteiro com nós. e aos voluntários, agradecer aos voluntários, que os voluntários são a alma da PAC e fazem um trabalho esplêndido aqui, não tem como agradecer eles.